O Primavera P6, o Microsoft Project, o Spider Project e o Asta Paz e o Power Project são ferramentas de gerenciamento de projetos amplamente utilizadas, cada uma com suas próprias características e pontos fortes. O Primavera P6, desenvolvido pela Oracle, é uma solução robusta que se destaca pela sua capacidade de gerenciar grandes projetos com múltiplos usuários simultâneos. Ele oferece funcionalidades avançadas de planejamento, controle de custos e integração com outros sistemas empresariais como o Oracle e Business Suite e o SAP. Seus recursos incluem a alocação otimizada de recursos humanos e materiais com análises What If que permitem explorar diferentes cenários de alocação. O Microsoft Project é uma ferramenta popular que oferece uma ampla gama de funcionalidades para planejamento e controle de projetos. Ele permite a definição e alocação detalhada de recursos humanos e materiais, integração com outras ferramentas da Microsoft, como Excel e Teams, e oferece várias opções de visualização, como Gantt Sharts e Kanban Boards. Seu licenciamento é flexível, com opções de assinatura mensal, que incluem versões desktop e online. O Spider Project é conhecido por suas funcionalidades únicas, como o planejamento baseado em quantidades e a atribuição de habilidades para recursos. Ele permite uma modelagem avançada de recursos, considerando tanto recursos renováveis, pessoas e máquinas, quanto consumíveis, materiais. A ferramenta suporta múltiplas moedas e orçamentos paralelos e integra-se com sistemas corporativos usando bibliotecas de normas corporativas. É particularmente forte em simulação de riscos e análise detalhada de custos. O Asta Power Project, desenvolvido pela Elecosoft, é amplamente utilizado na indústria da construção. Ele oferece recursos poderosos para planejamento e controle de projetos, com uma forte integração com soluções BIM, Building Information Modeling. O Asta Power Project permite a gestão detalhada de recursos humanos e materiais, visualização em tempo real da carga de trabalho e disponibilidade e ajuste dinâmico dos planos conforme necessário. Sua flexibilidade e capacidade de integração tornam-no ideal para projetos de diferentes escalas e complexidades. Em resumo, enquanto o Primavera P6 e o Microsoft Project são amplamente reconhecidos pela sua robustez e integração com sistemas empresariais, o Spider Project se destaca pela sua modelagem avançada de recursos e simulação de riscos. E o Asta Power Project é altamente valorizado na construção por sua flexibilidade e integração com BIM. Cada ferramenta possui características únicas que atendem a diferentes necessidades e tipos de projetos. Música Amém.